Como resolver um problema que aflige milhões de pessoas no Brasil? No Café Filosófico de hoje, Ladislau Dobre enfrenta o tema Meu Mundo Caiu, o desemprego. Ladislau é formado em Economia Política e atualmente é professor titular da PUC São Paulo. O programa de hoje dá continuidade à série A Ação, o Medo, a Incerteza e a Dor, que tem a curadoria do professor Renato Janine Ribeiro. Fique com mais um Café Filosófico. E essas soluções envolvem necessariamente outras formas de organização social. Eu lembro de uma iniciativa do David Capistrano. Vocês devem lembrar que Santos, as praias, nos anos 90, os praias, Santos era uma cloaca. Ninguém podia tomar banho naquelas, ninguém ia nas praias. O David cadastrou os desempregados. Porque desempregado não é uma massa só. Tem gente de diversas especializações, diversos níveis de formação. Eu lembro que uma discussão que tivemos com o Márcio Pochmann, quando organizaram a frente de trabalho em São Paulo, eles se prepararam para alfabetizar uma série daquela gente que ia entrar na frente de trabalho, para ganhar um salário mínimo. Eles tiveram mais candidatos com curso superior do que analfabetos. O David Capistrano cadastrou os desempregados. Ele não fez uma secretaria da praia. Ele viu que a gente parada, e a coisa a fazer, e necessárias, fez uma coisa que, em termos legais no Brasil, é um pouco frágil. Mas tirou o pessoal do desemprego, do desespero, porque tiveram o trabalho a fazer. Mapeou o que que devia se fazer. Teve aquele problema dos canais. A gente pensava que a poluição de Santos era por causa do porto e de Cubatão, não era? É por causa daquele prédio de apartamento chique, na beira, que, para economizar dinheiro, fizeram conexões, em vez de conexões com o sistema de esgoto, conectaram diretamente com as galerias pluviais, com os canais. Planejaram um conjunto de ações, através do José Eduardo Siqueira. Limparam as praias. Quando as praias ficaram limpas, voltou o turista. Quando voltou o turista, voltou a funcionar o restaurante e o hotel. Passaram a ganhar dinheiro. Passaram a pagar mais imposto. O prefeito recuperou mais dinheiro do que gastou com a frente de trabalho. Com todas as críticas, que estava gastando dinheiro, enchendo a máquina e tal. É interessante isso, né? Porque nós todos queremos que o emprego seja direitinho, né? Enfim, aquele bom emprego, com carteira assinada, com todos os direitos, etc. Eu, quando fiz um artigo para caros amigos sobre frente de trabalho, tive uma carta de um leitor dizendo Puxa, nós batalhamos tanto por direitos do trabalhador, agora só propõe essa porcaria aí. Eu falei, olha, se você consegue arrumar, para todos esses milhões, bom salário e carteira assinada, eu retiro a minha proposta de frente de trabalho. Mas a ideia básica é a seguinte, quer dizer, frente de trabalho é uma noção extremamente ampla, que, aliás, é muito mal vista no Brasil, porque antigamente os coronéis no Nordeste, a proposta de frente de trabalho, faziam seus açudes, poços e estradas, etc., pagando uma miséria, um trabalho semi-escravo de uso privado. Eu acho isso absolutamente escandaloso, nós não estamos falando disso. Recentemente, nós tivemos uma frente de trabalho aberta em Mauá, acho que já é terceiro, terceiro ciclo que eles estão fazendo, e se modernizaram muito, né? Hoje eles fazem, garante, carteira assinada, tem seguro, tem... uma pessoa pode trabalhar um ano e renovar por mais um ano, as pessoas que trabalham fazem cursos de requalificação profissional, tanto assim que grande parte do pessoal que passou por frente de trabalho voltou a trabalhar. Não só porque foi requalificada, mas porque saiu daquele desespero, daquele desalento, né? Encontraram um emprego. Eu estou dando este exemplo, não que eu ache que frente de trabalho é a grande solução. Eu acho que nessas áreas, são áreas sociais, não há solução tipo uma bala só que me dizia o Collor, né? Que ia acabar com a inflação com... não há coisa dessa. Há a sistemática transformação da cultura do trabalho. Deixa eu enumerar algumas coisas, né? Então, por exemplo, o Paulo Singer ocupa hoje uma diretoria de trabalho solidário, de economia solidária, no Ministério do Trabalho. Muita gente está assumindo iniciativas sob forma de cooperativa ou estão retomando empresas falidas através das empresas autogestionárias, que é uma coisa que eu acho que não é uma solução universal também, mas que é uma coisa interessante no seguinte. São gente que parou de chorar as suas mágoas, o seu desespero, arregaçaram as mangas e começaram a fazer alguma coisa. Isso é muito interessante. Nós tivemos, através das iniciativas do Cristóvão Buarque, mas que não inventou isso, isso é usado em diversos lugares do mundo, uma outra forma de trabalho que é pegar agricultor familiar, que trabalha em pequenas propriedades e vive na miséria, e passou a ensinar eles a acrescentar valor agregado, assim chamado, ao seu trabalho. Você produz ali cenoura, em vez de vender a cenoura, que todo mundo vende junto, e vende para o caminhoneiro, que paga o que quer, o atravessador, todas as coisas que a gente conhece. Faz um galpãozinho atrás da tua casa, compra um pouco de vinagre, sal, isso, aquilo, faz as conservas em coisa, ou seja, valor agregado. Nós temos gente que está aprendendo a se organizar, que é um exemplo do pessoal que catava, que cata castanhas no Pará. Se chamam castanhas no Pará, no caso, o exemplo é do Amapá. E aquele pessoal vê aquele pauzinho, você deve ter visto nos filmes, jogam na cesta aqui atrás, depois entregam para o intermediário ali, pagam uma quereira para eles, para todos os efeitos, chamar isso de emprego, de trabalho. Eles se organizaram em uma cooperativa. Essa cooperativa fez um convênio com a Universidade de Macapá. A Universidade disponibilizou para eles um laboratório químico. Em vez de entregar bruto as castanhas, eles passaram a quebrar as castanhas, extrair as essências por produto químico, por processos químicos. E como estamos na era da internet, eles se conectam com as empresas de perfumaria francesa, porque o extrato, as essências da castanha do Pará, valem ouro para a indústria da perfumaria na França. Vocês imaginam o aumento do valor agregado que eles pegam. Eu estou dando esses exemplos porque eles se multiplicam no Brasil na própria medida em que a solução tradicional, uma empresa vai abrir empregos, vai se instalar General Motors ou coisa do jeito, e o emprego do Estado não são soluções suficientes. Mas a realidade é que de alto a baixo do Brasil as pessoas estão arregaçando as mangas e estão começando a encontrar suas soluções.